Agora sim, o último relato da noite, que é este daqui. Olha, também envolve criança e também envolve comida, hein? Minha realidade desejada quando criança. Lembram dos relatos aí que o pessoal estava enviando para a gente em relação à tal da realidade desejada, que você faz uma meditação, uma preparação, não sei o que lá, e você pode imaginar um local perfeito para você, onde você queria estar, e você se coloca lá e você vive uma vida lá. Tipo, você fica 10 minutos meditando aqui e passa uma hora nesse lugar, sei lá, algo assim. Então, realidade desejada. Vamos ver do que se trata este daqui. Minha realidade desejada quando criança. Olá, Anny Assombrados, me chamo Fulana, e o que venho contar aconteceu comigo quando criança. Hoje eu tenho 31 anos e o relato não tem nomes. Em seu canal, eu vi que apareceram alguns relatos de realidade desejada, o que me fez lembrar de um episódio que ocorreu comigo na infância, por volta dos meus 10 anos de idade. Eu tinha muita dificuldade em comer. Eu não gostava de arroz, eu não gostava de feijão, não gostava de salada, esse tipo de comida que a gente come normalmente, né? Esses momentos de almoço e jantar sempre foram bem difíceis para mim quando criança. Então, em um dia que a minha mãe me serviu o jantar, e eu me lembro até hoje, era fígado acebolado, mas também, né? Não, mas eu gosto, viu? Eu até comi esses dias fígado acebolado. Tá, ok. Era fígado acebolado, salada, arroz e feijão. Fiquei até com vontade, fiquei até com uma fominha aqui querendo comer isso. Bom, era isso, mas imagina para uma criança, gente, que malemar não comia nem arroz e feijão. Eu diria fígado e salada, né? Difícil. Não é comum, né? Os meus também não comem muita coisa, não. Não comem, é macarrão, arroz e feijão um pouquinho, os franguinhos, sim, e hoje a gente come de tudo. Mas eu também não comia muito, não. Eu comia frango frito, que eu gosto até hoje, arroz, feijão, macarrão, ovo. Ovo é uma coisa que tem que estar presente na nossa vida todos os dias. Bom, continuando aqui. Então, era esse o prato. Imagina ela. Ela disse, eu vou comer. A comida já estava fazendo bola na minha boca. Aí é uma situação, é, o duro é isso, né? Quando não gosta, a gente não vai. Já estava embolando na boca. Eu não consegui engolir de jeito algum. Então, eu fechei os olhos e me imaginei na cozinha da Ana Maria Braga. Sim, gente, eu adorava assistir esse programa. E ficar vendo as guloseimas pela TV. Aí eu imaginei uma torta de frango com catupiry, deliciosa. Hum, hum. E não é que a comida que eu estava com dificuldade de comer começou a cheirar a torta de frango. O sabor era muito bom. O aroma, então, me dava muita fome e vontade de devorar aquele prato inteiro. Eu abri o olho e, olhando para o meu prato, eu vi enormes pedaços de torta. Crocantes e suculentos. Eu comi em questão de segundos. Quando minha mãe voltou para a cozinha, ela se surpreendeu. Eu tinha comido toda a comida e ainda estava lambendo o prato com cara de satisfação. Isso começou a acontecer com frequência. Eu fechava os olhos, imaginava qualquer comida e, bum, lá estava a comida. Rapaz, que poder é esse que eu vou tentar? Imagina! Dos meus 10 anos até os 14 foram assim. Depois eu não consegui mais fazer isso com tanta facilidade. Nunca tentei ir para outros lugares, para outros países. Eu usava isso apenas com comida, que eu não queria comer, sabe? Nem sabia que eu poderia usar para outras finalidades. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Existem coisas que, quando criança, fazemos e nem sabemos o poder que temos. Um grande beijo e fiquem com Deus. Um beijo para você. Muito obrigada. Olha, a gente podia fazer aquelas dietas, pegar aquele suco de agrião, sei lá o que, que corre lá no escove. Esse negócio é no suco. Imaginar, este daqui é o milkshake de ovo maltinho. Aí ia bem. Pronto! Olha só se conseguisse fazer isso. Se pegar aquele prato, não sei do que, que não está muito. 10, 100 muito, né, gente? Aí, você imagina, estou comendo uma bela de uma pizza. Olha só. Mas agora, falando sério. Gente, que poder que a nossa mente tem. Em criança, talvez... Esse não é o primeiro relato, né? De uma... Qual que foi uma moça também que era criança e sem saber Ela fez isso? Agora, eu não lembro o que foi. Se ela foi para algum lugar, mas era criança também e nem sabia disso. Quantas crianças será que já não fizeram isso? E acreditaram que era imaginação na época. Mas isso daí não é só imaginação, não. Você conseguir mudar o sabor e ver outra coisa no seu prato. Isso é magia! É visualização, é conseguir... E depois vai ficando mais difícil conforme a gente vai enchendo a nossa cabeça E desviando a nossa atenção, às vezes. Olha só. Que interessante. É uma hipnose. É uma auto-hipnose, eu diria. Não é? Não seria... Você conseguir... Como se fosse uma auto-hipnose. Lembra aquele... Aquele cara que fazia... Dorme, dorme. E aí se pegava... A galera catava uma cebola e ele falava que era uma maçã. Aí a pessoa mordiscava aquela cebola como... Ela estava vendo uma maçã na mão dela. E ela comia a cebola inteira. No maior gosto. Acreditando e vendo uma maçã e sentindo o gosto. Ela foi hipnotizada. Então, nesse caso, a criança conseguiu uma auto-hipnose. Ela conseguia se auto-hipnotizar e acreditar e ver que o que ela estava comendo ali era aquilo. Cadê? Doutor Meazi, cadê? Quero conversar com ele a respeito disso. Bom, deixa eu dar os últimos... Tchau. Tchau.